Eu sinto falta de todos eles, e agora a gente tem um Golden Retriever de 5 meses, que também a ausência dele tá me matando. Sobretudo que é muito bonitinho você ver o cachorro crescendo, né? A cada 15 dias quando eu volto ele aumentou de tamanho. E ele tem um nome lindo que é Maverick, né? Que é uma homenagem ao piloto lá do Top Gun, né? Do Top Gun. Mas o nome completo é Maverick Davidson da Guia. Esse é o nome completo do cachorro. Por quê? Ah, porque a gente é um pouquinho palmeirense, né? Meu pai do céu. Enfim. Mas o legal é que meu irmão, que é jornalista esportivo, quando soube disso, mandou uma foto do cachorro pro Davidson. Caramba! E o Davidson respondeu todo contente, mandou uma mensagem e falou, pô, que legal!